ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Médicos cubanos que trabalhavam no Amazonas devem deixar o estado nesta sexta-feira. Em Parintins, técnica em enfermagem é condenada a oito anos de prisão por coordenar clínica de aborto. Ceto é encontrado em Bueiro, no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Veículo derruba postes e placas na Avenida Constantinonera e deixa o trânsito complicado. Mais de 100 mil pessoas têm os cartões Passa Fácil bloqueados em Manaus por uso irregular. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa tarde para você. 14 horas depois de um acidente na Avenida Constantinonera e o Manaus Trans ainda não sabe qual foi o veículo que derrubou postes de energia elétrica e placas de sinalização no local. Olha, o trânsito ficou complicado no trecho o dia inteiro. Trânsito parado. O congestionamento se estendia até a Avenida Torquato Tapajós. Todos os veículos que fariam o trajeto pela Constantinonera e foram desviados para a Avenida de Alma Batista, o que complicou ainda mais o trânsito. A suspeita é de que um caminhão ou uma carreta possa ter causado tudo isso. O veículo de grande porte acabou arrastando uma das fiações e com isso, com a força, acabou derrubando quatro postes e uma placa de sinalização. A queda dos postes não só paralisou o trânsito, mas também prejudicou o acesso à internet e a TV a cabo de moradores da área, porque a rede de fibra óptica também foi danificada. O Emoan teve sua rede remanejada e o atendimento no Hemocentro não foi interrompido por causa do acidente. A semana doador também continua normal. Os doadores que quiserem vir doar podem vir, porque também está funcionando normal. Os agentes da concessionária de energia e do Manaus Trânsito estiveram no local durante toda a manhã, fazendo reparos na rede elétrica e orientando o trânsito. Era por volta das nove e meia da manhã, quando duas vias do sentido bairro centro foram liberadas para tráfego de veículos. As imagens das câmeras de segurança vão ser usadas na identificação do veículo e do motorista que causou o acidente. E olha, a gasolina está cara, né? Pelo menos 100 postos de combustíveis foram notificados por venderem o combustível a um preço considerado abusivo pelo PROCON. Os 800 mil carros que circulam em Manaus precisam, claro, abastecer. Mas o combustível toda hora muda de valor, o que tem preocupado o consumidor. A gente que usa todo dia está sentindo um bolso. Está demais. O Brasil é um país que exporta gasolina para fora de R$ 1,58. E por que para a gente ela é vendida a R$ 4,89? Eu acho muito errado. Procon realizou uma fiscalização e notificou mais de 100 postos que estavam com preços acima do normal. A Petrobras definiu em R$ 1,71 a redução no litro do combustível para as refinarias. Mas muitos revendedores não acataram. Nós consideramos sim que havia um preço abusivo partindo da premissa que todos os postos praticamente da cidade estavam com preços iguais. Se um posto isoladamente resolve vender mais caro, aí é o risco dele de empreendedor. Se ele vai vender ou não, depende de várias questões e o consumidor pode procurar valores mais baratos. Hoje não existe um preço certo nos postos de combustíveis. Eles são variáveis. O que não pode é ultrapassar o valor de R$ 4,99. Todos praticamente estavam a R$ 4,99. E aí a gente considerou inevitável uma ação do Procon porque não estava acompanhando esses preços em todos os postos da cidade. Praticamente não estavam acompanhando nenhuma redução que a Petrobras já estava praticando na refinaria. Tem a refinaria, depois a distribuidora e por último os postos e o consumidor final. Nesse posto da avenida de Jababatista, o preço da gasolina aditivada passa dos R$ 5,00. Já nesse outro, na avenida Carvalho Leal, o combustível está custando R$ 4,65, o mínimo permitido. Quem quiser denunciar preços abusivos em postos de combustíveis, é só entrar em contato com o Procon pelo telefone 98842 3030. O 13º salário tem destino certo, vai ser usado para pagar dívidas. Foi o que apontou uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas aqui em Manaus. Alice Ferreira trabalha há seis meses nessa loja. Ganha um pouco mais de um salário mínimo e ela já sabe o que fazer com o 13º salário. Vou pagar as contas, que precisa ser pago e depois comprar os presentes, né? Um presentinho, lógico que não tem que deixar de comprar o presente da filha. Já este outro vendedor também vai pagar as contas, mas sem deixar de lado as compras de fim de ano. Pretendo pagar as dívidas e depois que eu pagar, vou comprar mais roupinha no final de ano e ajudar em questão de casa, assim, família, essas coisas. É, e isso reflete bem o que aponta o resultado de uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. Segundo o levantamento, esse ano o trabalhador vai usar o 13º para pagar dívidas. O resultado está vindo muito bom, o otimismo é muito grande. Nós já tiramos aí em torno de 18 mil pessoas no mês de outubro. Devemos tirar praticamente mais 24 mil pessoas no mês de novembro. Vai ultrapassar, provavelmente, se nada acontecer até o dia 30, vai ultrapassar o que nós tínhamos esperado, que era 41 mil pessoas que vão estar com seu nome limpo. Com isso, o 13º vai sobrar um pouco mais para as compras no final do ano. Até dezembro, cerca de 1 bilhão e 630 milhões de reais devem ser injetados na economia do Estado com o 13º. E pouco mais de 587 mil pessoas devem receber esse benefício. No próximo bloco, médicos cubanos que trabalhavam aqui no Amazonas devem deixar o Estado amanhã. É depois do intervalo.